Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre o Bolsa Família. Daqui a pouco começam as aulas e quem recebe o benefício sabe que tem o compromisso de manter os filhos na escola. É isso mesmo, Ney? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Isso mesmo, Carol. Essa regra que obriga os beneficiários do Bolsa Família a manter os filhos na escola é para promover o acesso à educação e também garantir a superação da pobreza. Crianças beneficiárias do programa que com seis anos de idade ou que vão completar seis anos até o dia 31 de março deste ano precisam estar matriculadas na escola. As famílias são informadas por meio do extrato de pagamento sobre a necessidade de fazer a matrícula e atualizar essas informações no cadastro único. A escola também repassa essas informações do aluno para o governo federal. Isso permite verificar se a frequência escolar mínima exigida pelo Bolsa Família está sendo cumprida. Estudantes com idades entre 6 e 15 anos precisam frequentar no mínimo 85% das aulas. Já os jovens entre 16 e 17 anos devem comparecer a pelo menos 75%, cumprir pelo menos 75% da carga horária. Qualquer mudança, seja de escola ou de endereço, precisa ser informada para que o benefício não seja bloqueado. Se não houver nenhuma mudança, essas informações devem ser atualizadas obrigatoriamente a cada dois anos. Carol? Obrigada pelas informações, Ney. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio já estão conferindo o resultado das provas de 2017. Essa última edição teve quase 7 milhões de candidatos. Depois de enfrentar muita tensão e expectativa pelo resultado do Enem, a Bárbara foi com a mãe até o colégio onde concluiu o ensino médio para conferir o desempenho na prova. E foi só acessar o sistema com as notas individuais para o sorriso tomar conta da estudante. Fiquei muito ansiosa, estava muito nervosa para ver o resultado, mas graças a Deus fiquei muito feliz no resultado da redação que eu tirei 900. Eu vi que todo o esforço que eu tive compensou tudo o que eu passei nesse ano de 2017. O desempenho de Bárbara deixou a mãe empolgada. Esses dias todos eu fiquei pensando nesse resultado, só que eu não ficava perguntando para ela para não ficar cobrando e tudo, mas eu sempre ficava pensando nesse resultado e ela me dizia, ah mãe, acho que eu não fui tão bem, mas hoje eu vi que o resultado dela foi muito bom, eu estou muito feliz. Assim como a Bárbara, mais de 4 milhões e meio de estudantes fizeram o Enem no ano passado e agora vão tentar uma vaga no ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país. A média geral ficou na casa dos 500 pontos. Além da redação, os estudantes foram avaliados em 4 áreas, linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Na avaliação do Ministério da Educação, o Enem do ano passado foi um dos mais tranquilos. Eu posso dizer que o Enem foi o mais seguro dos últimos anos, o mais transparente e de melhor qualidade do ponto de vista de aplicação. Não é uma vitória nossa individual, muito pelo contrário, é algo que a gente tem que atribuir principalmente às pessoas, às milhares de pessoas envolvidas para o sucesso do exame no ano de 2017. O planejamento para o exame de 2017 evitou que ocorressem fraudes. As medidas de segurança tomadas antecipadamente diminuíram muito as tentativas de fraude. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou os estudantes pela dedicação e desejou que logo possam começar a vida acadêmica. Temer lembrou que o Enem é a porta de entrada para o ProUni, Fies e Sisu e ressaltou o atendimento especializado e a novidade da videoprova em Libras. E atenção, candidatos, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, serão entre os dias 23 e 26 de janeiro. O Sisu faz uma classificação dos estudantes pela nota do Enem e organiza o processo de entrada nas universidades públicas. A BR-316 em Alagoas está sendo concluída. É mais um investimento do programa Agora é Avançar do Governo Federal, que retomou obras que estavam paralisadas em todo o país. E hoje a população vai receber a primeira parte da pavimentação de quase 50 quilômetros entre o povoado de Carié e o município de Inajá, na divisa com Pernambuco. A repórter Luana Karim está em Alagoas e tem os detalhes. A BR-316 liga a capital de Alagoas, Maceió, a Belém, no Pará. O trecho em obras foi dividido em duas partes. Nesta sexta-feira, vai ser inaugurada a primeira etapa, que tem 12 quilômetros de extensão e liga Canapi, onde estamos, ao distrito de Carié. A segunda etapa está com 80% das obras concluída e deve ser entregue ainda neste semestre. O governo federal investiu cerca de 60 milhões de reais na rodovia. A estrada tem sistema completo de drenagem, sinalização, pontes com acostamento, acesso para pedestres e passagem de fauna, para permitir a travessia de animais com segurança. A pavimentação da BR-316 era aguardada há 50 anos e vai beneficiar 500 mil pessoas que vivem na região. A obra faz parte do Agora é Avançar, programa lançado pelo governo federal ano passado e que tem por meta concluir mais de 7 mil obras paradas em todo o país. E daqui a pouco, a Polícia Rodoviária Federal apresenta um balanço das ações em 2017. Vamos saber mais sobre fiscalização, acidentes e apreensões realizadas. Você acompanha a entrevista ao vivo aqui na NBR. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do governo federal. Música 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 Dele Serviø Música